Você me dá chameira Chameira Você me enche de desejo, benzinho Mas não me dá um beijo Você me enche de desejo, benzinho Mas não me dá um beijo Não quero um caminhão, não Não quero um milhão Eu só te peço um beijo, benzinho Não te peço um milhão Eu não faço questão de ser de coração Eu só te peço um beijo, benzinho Não te peço um milhão Você chega junto, eu chego, benzinho Mas não me dá um beijo Você chega junto, eu chego, benzinho Mas não me dá um beijo Você me enche de desejo, benzinho Mas não me dá um beijo Você me enche de desejo, benzinho Mas não me dá um beijo Não quero um caminhão, não Não quero um milhão Eu só te peço um beijo, benzinho Não te peço um milhão Eu não faço questão de ser de coração Eu só te peço um beijo, benzinho Não te peço um milhão Meu coração, eu quero te dar Faço questão, eu quero te dar O meu amor, eu quero te dar Eu só quero te beijar Meu coração, eu quero te dar Faço questão, eu quero te dar O meu amor, eu quero te dar Quero muito te beijar Quero muito te beijar Quero muito te beijar